...de janeiro, no mês deste ano. Todas as vezes eu vou vir aqui, a gente pode fazer essa explanação e que os vereadores estão me conhecendo de como é que está sendo gerido o dinheiro na Câmara. Esses pagamentos que são aqui são exorçamentários, são pagamentos que são descontados em folha e são repassados para os órgãos de competência. Nesse Banco do Brasil, o dinheiro está aplicado na conta da Câmara, e se a aplicação rendeu R$ 190,80. O INSS de terceiros, que foi retido, nós repassamos agora em fevereiro. Sempre que a gente faz essa retenção do INSS, nós retendo em janeiro e repassamos em fevereiro. O INSS foi retido R$ 736,60 de pessoa física que prestou serviço até a Câmara. Dos vereadores e servidores, foi descontado no subsíquio de vocês R$ 7.056,29. De imposto de renda, R$ 7.603,17. É o imposto de renda descontado dos vereadores, do pagamento na folha. E o imposto de serviço, que é o imposto municipal, foi descontado R$ 357,55. Vai destacar que todas essas despesas, elas já foram pagas da Prefeitura, já foi repassado o imposto de renda, já foi repassado o INSS, já foi repassado o INSS para o município. Portanto, a Câmara hoje não está devendo nada, já está devendo em relação a obrigações. Ela está devendo só mesmo o INSS do mês de fevereiro, que vai ser recolhido em março. O do ODS, que já havia falado, era R$ 156,500. O saldo que ficou na gestão do DEDE foi R$ 1.262,07. O valor total para janeiro foi R$ 157,00, menos as despesas de R$ 114.919,49, com crédito da gestão sanitária sem pago em fevereiro, mais R$ 15,00 nós estamos devendo, que essas despesas são matórias em verde, o saldo em 31 de janeiro foi R$ 58,00. Vai destacar que desses R$ 58,00 que a Câmara ficou, está devendo o INSS de janeiro, está devendo as consignações de esses R$ 15,00, que já foi efetivamente repassado para o município. Essa receita pertence ao município, mas o presidente da Câmara me ligou e queria pagar antes do dia. Até o dia 10, eu tenho obrigação para pagar. Foi pago, salvo engano, dia 8. Esse dia já estava os postos da Prefeitura. E basicamente as despesas da Câmara são essas. Se vocês quiserem que eu volte e puder mais algumas explicações, se já restar alguma dúvida, eu vou colocar na descrição dele já, para que não resta nenhuma dúvida. Para voltar ao falho anterior, são despesas aí de R$ 21.740,00 por outro serviço. Tem pouco detalhado? Tem, sim. Todas as despesas da Câmara que foram efetivamente realizadas, elas estão no abastro, ali por dentro da Câmara. Isso está disponível tanto para a população, como para os vereadores. E também essas despesas estão no portal da Transparência. www.gtip.com.br ou governotransparente.com.br Lá você pode consultar por dia, por mês, o que foi pago, o que foi liquidado. Essas despesas das pessoas jurídicas foram locação de software, telefone, energia, água, assessoria, internet, todos os serviços prestados por empresas que foram prestados, sistema de som, locação de software plenário. Todas as despesas que efetivamente foram prestadas por empresas, elas estão assim classificadas, porque na gestão anteriormente, eu falo do Brasil, ela exibiu o sábado. Mas os vereadores se demoravam muito, os vereadores eram mais objetivos, e a pedido dos vereadores, a gente colocou dessa forma. Mas a pasta está aqui, ela só não pode ser levada para fora da Câmara, porque ela está sob a guarda da presidência da Câmara. Mas essa pasta está à disposição dos vereadores para que possam folhear, analisar. Inclusive, eu quero destacar aqui que uma das decisões do presidente da Câmara, para que o site da Câmara também está aí, a manutenção do site, uma das decisões do presidente da Câmara, o presidente da Câmara, foi que o bebê deixou os contratos de assessorias aditivados. E, analisando pelo princípio da economicidade, e também com o objetivo de pagar os vereadores com um subsídio novo, o vereador do presidente da Câmara, ao Gil de Monsenso, ele resolveu aditivar, aceitar o aditivo deixado pelo registro, e manter os contratos das assessorias no mesmo valor do ano passado. com o objetivo de realmente economizar o dinheiro público, até renovar essa atitude, para que a Câmara tenha um laxo financeiro lá na frente, para fazer uma reforma, ou comprar um veículo aqui para a Câmara, para dar mais conforto para os vereadores. Então, vale destacar, frisar isso, inclusive, que os valores não foram... Todos os municípios fazem novas licitações com valores novos, mas a Câmara resolveu permanecer com o valor anterior, para que os vereadores pudessem receber o seu subsídio integral. Se alguém tiver mais algum estalicionamento, quiser fazer mais uma colocação, estou aqui para esclarecer. Então, eu queria agradecer a atenção de todos vocês, e desejar uma boa noite no aproximado. Obrigado, Sr. Eivaldo, pelas explanações. E vamos à ordem do dia. Convido a Sra. Primeira-Secretária a dar conhecimento ao plenário das matérias que serão discutidas e votadas. Projeto de Lei nº 001, de 1º de fevereiro de 2017, que é disposto a dar a reorganização da estrutura do Estado do Estado do Estado do Instituto de Marcos e fixos desse medo e representação dos caras de uma comissão de outras providências. É o Sr. Presidente do lado que colocava a discussão e a liberação em segundo turno. Já foi votado pelo dia 1º, mas já se me pôr. Estando a matéria de discussão, o vereador que a Sra. desligar poderá manifestar-se a respeito das mesmas, dispondo a SIN de 5 minutos para o projeto. No caso aqui, um projeto de lei são 5 minutos. Está em discussão a matéria. A matéria está em deliberação. Quem for favor, fique convidado e pôr o ponto que se manifeste. Aprovado pela unanimidade. Nojete a resolução 002, 1º de fevereiro de 2017, que autoriza a Câmara Municipal de Marcos para associar-se e contribuir inicialmente para a União dos Vereadores e Câmara do Ceará, o PC e a outras providências. Também apareceu já feliz na sessão passada, não tem mais necessidade de ler hoje. E o Sr. Presidente vai colocar a discussão e a liberação em segundo turno. Estando a matéria em discussão, o vereador que assim o desligar poderá manifestar-se a respeito das mesmas, dispondo a SIN de 5 minutos. Como ninguém discutiu a matéria, a matéria está em votação. Temos aqui o requerimento 009, mais... Quem for... Quem for... Quem for favor, quem como está e quem for o ponto que se manifesta. Aprovado por unanimidade. Temos um retenimento 009, barro 2017, 15 de fevereiro de 2017, de autoridade do Sérgio Galhão, do José Berges, do Homem de Marais, de convocatório de Estrebro, que o processo de voto, cabe-se e o Sr. Presidente, colocar a palavra de discussão e a liberação. Está na matéria em discussão, o vereador que assim o desligado tem 3 que o grupo está discutindo. Vicente, colega Razmo, só citou o veículo que está no importante. Conseguiram, não entendi. Conseguiram... Proveio, claro. Obrigado. 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 Passando para a interação da matéria, o vereador, por favor, o artigo de repista, o ponto que se manifesta. Aprovado por unanimidade. Temos aqui o retenimento 2010, de 2017, de 2010, da solicitação do vereador e o Sr. Erasmo Ramos Soares. Só citando a instalação do artigo na sede do município. Esse fato vai ser designado pelo ponto de bombeiro local. Pode ser aqui o Sr. Presidente, da faca, e o senso vai levar a nação. Estando a matéria em discussão, o vereador que assim o desenhar poderá manifestar se a respeito da mesma por 3 minutos. E aí, discute a matéria, a matéria está em votação. Por favor, e como está aqui por conta que se manifeste. Não havendo mais matéria para serem vidas, discutidas e votadas, agradeço a Deus pela sua proteção e ao povo presente e aos senhores vereadores e vereadores por suas presenças. E convido-vos para a sessão ordinária a realizar-se no dia 6 de março seguida de 2017 em virtude do período carnavalesco em horário regimental em jornada em geral do quarto a sério. Assim da quarta encerrada para a justiça senhora. para a justiça senhora. E aí, para a justiça senhora.